E ai galera beleza? Tive que postar de novo pra vocês verem isso ai ó Hacking mais uma vez cara Só queria saber como esses caras conseguem cara Jogar Ai eu fiz aqui ó, apertei o X, botei pro lado Tem tipo um teletransporte que a gente bota lá no meio do jogo Lá pra onde tu quiser cara E o cara lutando do Hacking mesmo É muito difícil você matar ele, muito E ele te mata facilmente, ele dá um tiro, botei te acerta Pô cara O jogo ta ficando chato É, eu quero que vocês acompanhem esse finalzinho de gameplay Pra vocês verem cara Foi muito chato, as vezes o jogo fica lento A sua arma, você troca de arma sem querer E é só sniper, você vai trocando de sniper Vant em espera Vant aliado a caminho Vant aliado a caminho Tô fazendo um gameplay maneiro Pô, não me agosto Faz merda dessa, um sput desse cara Sacanagem não Ta dando raiva, ta vendo? Vant aliado a caminho A Snipe trocou E aparece uma arleta colorida Uma arleta vermelha sumprida Cara Ó, viu? O jogo ficou lento Quando você ta andando as vezes Quando ele ta vindo perto de tu Teu jogo começa a ficar lento Vant aliado Caraca Não tem brincadeira não, cara Aí agora mudou de novo Peguei a balista Caraca Tem muito pra Contra esse rag É muito difícil Fica complicado mesmo Aí jogo lentão, tá vendo? Aí de repente acelera Aí fica lento de novo Vant, caçador inimigo a caminho É Vant, inimigo assim Ó, deixa tá acabando, cara Não vai pra jogar, não Enquanto até uns caras legais Pra jogar Enquanto esses rag Os caras se suscam Não conseguem te jogar na moral Pô, fica uma parada chata Um bagulho muito chato, cara Muito mesmo Agora tá lento Mas as vezes tu vai matar alguém Fica lentão Não dá pra matar Chatão é assim Não dá pra jogar não Vou deitadinho aqui na minha cama Querendo jogar um joguinho Cara, eu gravei pra vocês verem Isso aí, cara Esse palhaçada aqui tá Tá muito chato O negócio agora é banir né Um cara desse De jogar De jogar Não é tão chato Eita Esse cara é um cocô Ele é um cocô O cara consegue ser um cocô Fazendo isso Mas o jogo ficou lento, mas não dá não, não dá, esse cara aí, se ficar em primeiro lugar, esse é mole, galera, valeu, espero que vocês tenham gostado, e vamos tirar esse cara do Bellator, esse merda, esse bosta, valeu galera.